Olá pessoal, nesse vídeo eu irei mostrar para vocês como fazer o desbloqueio do seu novo cartão aí do Banco Inter, tá galera? De forma bem simples, prática e rápida, como sempre, utilizando o nosso próprio app do Banco Inter, tá galera? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando para vocês que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, tem novidades aqui no canal Severino CX, tá bom? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom pessoal, recentemente aqui no canal, solicitei a segunda via do meu cartão de crédito Mercado Pago, por haver danificado o cartão pelo fato de ser bastante usado, ok? Inclusive, vou deixar aqui o card para vocês estar conferindo esse vídeo, que está muito legal, onde eu mostro passo a passo de como está solicitando a segunda via do cartão Mercado Pago, tá bom? Mas hoje, galera, o foco aqui, ó, é o cartão de crédito do Banco Inter, né? Recentemente, meu cartão também, do Banco Inter, apresentou alguns problemas, tá galera? Algumas falhas aí, por ser muito utilizado, né? Inclusive, ele está aqui, vocês podem ver, não sei se dá para perceber aqui o chip, ó, já está bem gasto, né? E aqui no verso também, ó, vocês podem ver aqui, já está saindo bastante aqui a tinta, né? Para mim, galera, um dos melhores cartões é o cartão do Banco Inter, né? Eu utilizo bastante e costumo deixar minhas faturas aí no débito automático, né? Fazendo isso, eu ganho o cashback de forma automática, tá galera? Nas minhas faturas aí, pagas em débito automático. E hoje, vou te mostrar aqui, galera, não é um box, tá? Mas vou te mostrar como está desbloqueando esse cartão do Banco Inter através do próprio app. Sem precisar você ligar para a central de atendimento e nem nada disso. Tudo descomplicado, tá bom? Então, antes de começarmos, já deixa aqui abaixo o seu like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Bom, pessoal, os novos cartões emitidos aí pelo Banco Inter, ele vem agora nessa embalagem aqui de papel, né? Alguns meses atrás, ela vinha naquela embalagem dos bancos digitais, né? Aquela embalagem plástica. E agora, está imitando aí os bancos físicos, né? Vou estar tirando aqui, ó. Aqui é basicamente uma cartinha, tá galera? Que vem com algumas informações. Vocês podem ver aqui, ó. E aqui, pessoal, do outro lado, ó. Está o nosso famoso cartão do Banco Inter, né? Um cartão muito bacana aí, na cor laranja, né? Que é bem destacado, ok? Vou estar aqui tirando ele aqui da embalagem, dessa colazinha, né? Que é bem firme. Pronto, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, né? Vem basicamente aqui na frente o chip, né? Vem formando também que tem a tecnologia contactless, que é a tecnologia por aproximação, tá bom? E aqui, além de vir o seu nome, né? O chip e a tecnologia contactless. Tem também aqui, ó, a bandeira Mastercard e o nome do Banco Inter. Já aqui no verso, pessoal, tem algumas informações aí, ó. Que é o número do cartão, né? O código CVV e também a data de validade do cartão, tá? Para vocês estarem cadastrando aí nas carteiras digitais. Aqui no canal, pessoal, tem alguns vídeos aí mostrando sete dicas, né? Como você está conseguindo esse cartão do Banco Inter na função crédito, tá bom? Fazendo isso, você pode conseguir a função crédito desse cartão em apenas três meses. Tem um vídeo também aqui no canal, pessoal, informando a respeito dos CDBs, né? De como está investindo no CDB do Banco Inter de forma simples e rápida, ok? E transformar o limite do seu cartão em crédito. Vou deixar tudo isso na tela final e também na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vamos agora para a tela do nosso celular mostrando o passo a passo de como fazer o desbloqueio do seu cartão do Banco Inter, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro passo é você estar logando aí no aplicativo do Banco Inter com a sua biometria ou com a sua senha, ok? O próximo passo após abrir o aplicativo, você vai clicar na primeira opção, cartões. Já na próxima tela, você vai descer até o finalzinho e vai procurar a opção Recebi meu cartão, né? Se por acaso você já estiver com o seu cartão em mãos, tá? E aí você vai dar um toque. Bom, galera, nessa próxima tela, o próximo passo é o desbloqueio do cartão, tá? Confirme os dados e defina uma nova senha para o seu cartão. A validade do cartão, né? Você vai colocar aqui. Logo em seguida, você vai adicionar o código de segurança, né? Que vem também no verso, que é aquele CVV, um código com três números. Em seguida, você vai criar uma senha de quatro dígitos para o seu cartão e, para finalizar, você vai repeti-la e clicar na opção desbloqueio. Bom, galera, nessa próxima tela, ele informa o seguinte. Cartão desbloqueado. Seu cartão está ativo. Use sempre o que quiser, sempre sem tarifas, né? Para quem não sabe, pessoal, o cartão do Banco Inter é um cartão muito legal porque ele não cobra nenhuma anuidade, tá? É um cartão totalmente grátis e isento de anuidade. E também traz um benefício muito importante, né? Saques grátis nos caixas 24 horas, tá? Você pode fazer quantos saques você quiser sem pagar nenhuma tarifa por isso, né? Foi algo que me chamou bastante a atenção do Banco Inter, né? Esse saque grátis. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje a respeito do Banco Inter. Se você gostou, deixa aqui abaixo o seu like, tá bom? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui no canal. Bom, galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!